Jogo aberto de volta, eu sempre lembro que a gente está também ao vivo no Facebook, facebook.com.br tarobalondrina, deixa lá o seu comentário, aliás, nesse bloco aqui, eu quero falar com o Fabiano um pouco sobre o timeout, que vai ser no próximo final de semana, ainda dá tempo? Ainda dá tempo, tem algumas vagas ainda, não existe mais todas as categorias de ingresso, tem, acho que ainda o Classic ainda tem disponível e o Standard ainda tem algumas vagas. Mas mesmo assim, consegue aproveitar todo o conteúdo que vai ter? Todos os ingressos dão direito a todo o conteúdo, em todos os dias, de todos os palestrantes e de todas as ferramentas, porque o timeout não é um conjunto de palestras, o timeout é uma imersão que tem uma sequência, então o empreendedor, a pessoa vai entrar lá dentro e ela vai receber um material, um conjunto de ferramentas, onde ela vai montar o planejamento do negócio dela. Então ela vai sair lá no final com o planejamento debaixo do braço. Não pensa que é chegar lá e sentar e ficar assistindo, recebendo, não, não. Historinhas para desempenhar, não é, Fabiano? Exatamente. Isso é legal. Você fala, a gente falou muito sobre as ferramentas poderosas, as técnicas, isso que é fundamental. O que acontece é o seguinte, existem três ciências, Fernando, que compõem esse universo da alta performance do empreendedorismo. A própria administração de empresas nos ensina muito, a psicologia organizacional nos ensina muito, nos ajuda muito sobre avaliar os nossos comportamentos, as nossas decisões, porque os nossos resultados, Fernando, eles são consequência das nossas ações e das nossas atitudes. Com certeza. Então, dentro do time-out, cada pessoa que está ali dentro vai ser conduzida com base nessas três ciências, ferramentas cientificamente comprovadas, da psicologia, da administração e do gerenciamento de projetos, para poder colocar a minha meta, o meu objetivo ali no papel e encontrar que rota eu estou precisando. Será que nesse momento eu preciso de uma parceria? Será que eu preciso de um sócio? Será que eu preciso me tomar um empréstimo? Será que nesse momento eu preciso contratar alguém? Que tipo de ajuda eu estou precisando? Então, o time-out tem esse foco, entregar para cada participante conteúdo, ferramentas e conceitos, para ajudar esse participante a sair do ponto A e chegar no tal ponto B que a gente tanto fala. Que é o que a gente começou, basicamente, aqui a história do empreendedorismo. Agora, Fabiano, é muito difícil. Quando você, por exemplo, entra numa empresa, você tem lá uma fatia de funcionários, de líderes, de gestores, que às vezes atrapalham o andamento de um processo. Na nossa vida normal é assim também? Quer dizer, o que eu, às vezes, as dificuldades que eu encontro dentro da minha casa, eu vou encontrar na empresa, aquele cara que não quer fazer tarefa, aquele cara que fala sempre empurrando, não deixando a coisa rolar. Como é que é isso dentro de uma empresa? Tem até uma porcentagem que você já estudou e destacou em cima disso, né? Fernando, empresa é feita de gente. Empresa não é feita de tecnologia, empresa não é feita de produto, empresa não é feita de serviço. Isso aí é o que a empresa faz. Agora, empresa é feita de gente. Tem até uma frase do Simon Sinek, que ele diz o seguinte, se você não entende de gente, você não entende de negócio. Porque o que gera resultado dentro de uma empresa são as pessoas, é gente. É por isso que uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos dentro das empresas foi o departamento de gente e gestão, que é o departamento que cuida das pessoas. Mas não é só cuidar das pessoas no sentido romântico, é de entender e colocar as pessoas certas na função correta. Dentro das organizações hoje, é muito comum nós encontrarmos pessoas que elas são felizes naquela posição, ok? E que se você troca ela de posição, por exemplo, em um cargo de liderança, ela se sente incomodada, porque nem todo mundo deseja aquilo. Nem todo mundo deseja aquilo. Agora, o que nós falamos lá no IBGL? O que é mais desafiador dentro de uma empresa é o que nós chamamos de engajamento. É muito difícil engajar as pessoas. Tanto que nós temos uma estatística lá no IBGL que a gente chama de a lei do 20-60-20. 20% das pessoas, quando você implanta uma mudança, quando você implanta uma cultura nova, compra a ideia logo de cara. Fala, oba, Fernando, agora vai. 60% fica em cima do muro. Ah, será que isso não é mais um fogo de palha? É porque eu trabalho aqui desde 1997, já vi muita coisa, fica na zona de conforto. Porque as pessoas, por natureza, têm dificuldade de mudar. Nós gostamos de um lugarzinho confortável chamado zona de conforto. E até uma vez eu escutei de uma pessoa que me disse o seguinte, por que tem tanta gente dando desculpa? Porque desculpa é uma autorização que você dá para não precisar mudar. Poxa, por que você não emagrece? Por que você não muda de vida? Por que você não toma essa decisão? Ah, por causa disso, por causa daquilo, eu estou sempre dando desculpa. E essa desculpa é uma autorização que eu dou para não precisar mudar, para não precisar assumir a responsabilidade. E 20% das pessoas dentro das empresas, não só não compram a ideia de mudanças, como joga contra. Como joga contra, vai jogar contra. Então, 20%, 60%, 20%. Então, para quem está nos escutando, saiba o seguinte, você nunca vai ter uma equipe 100% engajada. Você vai ter no máximo 80%. Agora, os outros 20% ali, é muito fácil identificar e aí desenvolver essas pessoas. É por isso que as empresas estão investindo cada vez mais no desenvolvimento das pessoas, no treinamento, no desenvolvimento de times, no desenvolvimento de liderança, porque as empresas perceberam que é o seguinte, investir em gente dá lucro. Gente feliz produz mais. Fabiano, qual que é a diferença do gerente e do líder? Excelente pergunta. Vamos lá. Nem todo gerente é um líder. Gerente é aquele que supervisiona, é aquele que controla. Gerente é aquele que garante que os recursos necessários para que a equipe atue vá funcionar. Gerente tem a ver com supervisão. Já o líder tem a ver com comportamento. O líder é aquele que inspira, é aquele que motiva, é aquele que desenvolve as pessoas, é aquele que tem o olho estratégico para desenvolver as pessoas. Quando você tem dentro de uma empresa um gestor que ele é mais gestor do que líder, você vai ter um departamento que tudo funciona, mas é ruim de trabalhar. Parece um quartel general. Tudo funciona. É um reloginho. Porque ele é muito gerentão. Só que falta engajamento, falta o lado humano. Quando você tem um departamento onde o líder é mais líder do que gerente, você vai ter um ambiente onde é gostoso de trabalhar, tem um lado humano, mas as coisas não funcionam. Então, o ideal é o equilíbrio. Então, é você desenvolver o gerenciamento e desenvolver as habilidades de liderança. Isso é fundamental. Agora, tem como ser assim, num curso, tem como despertar essa coisa da liderança? Ou as pessoas têm vocacionalmente isso? Naturalmente já é um líder, naturalmente já é um comunicador, naturalmente já é um gerente. Fernando, essa é uma pergunta que sempre me fazem. A liderança é nata? O sujeito nasce com predisposição para a liderança? Eu sempre faço a seguinte resposta. Sim, existem aquelas pessoas que têm uma predisposição para a liderança. Você pega um grupo de crianças brincando, você vai ver que tem uma que se destaca em relação à outra. Ela já coordena, lidera e influencia. Porém, a liderança, se ela não for desenvolvida, ela vai gerar líderes medíocres ou medianos. Então, a liderança precisa ser estudada. Existe curso para liderança, existem ferramentas, assim como existe também para o gerenciamento. Então, eu faço a seguinte analogia, igual músico. Existe aquele músico que toca de ouvido, tem muito talento, mas não estuda. Ele vai ser um músico limitado. Existe aquele músico que não tem talento, não tem o ouvido, mas estuda. Também vai ser limitado. Agora, tem aquele músico que tem o talento, tem o ouvido e estuda. Aí vira um Beethoven. Aí voa. Exatamente. Então, a liderança é a mesma coisa. Então, tem aquele líder que tem uma predisposição, mas ele lê, ele estuda, participa de workshops, procura se desenvolver. Esse cara vai voar. E todos nós, Fabiano, acho que é natural também do ser humano. Você falou da parte psicológica, emocional, enfim, essa coisa da neurociência também, que a gente tem que estudar muito. Chega um momento em que você fala assim, não dá mais. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer, já fiz, tentei tudo o que tinha que tentar, já gastei tudo o que eu tinha que gastar. Onde que divide esse momento da vida da pessoa e ela passa a ser resiliente para, ainda assim, encarar mais uma etapa e ali naquela etapa, quem sabe, é a etapa que ela vai vencer. É, as pessoas que têm histórias de sucesso para contar, elas sempre foram, teve o algo, eu chamo de fator competitivo. Ela não desistiu, ela foi além. Só que nós precisamos ter muita percepção, porque a resiliência, ela não pode virar teimosia. Ela não pode virar, porque aí começa a custar caro. Então, para quem está nos assistindo e é do mundo dos negócios, é empreendedor, ou é um intraempreendedor, porque o empreendedor não é aquele que tem só um negócio. Tem gente que trabalha dentro de uma empresa e é o empreendedor lá dentro. A gente chama de intraempreendedor. Está empreendendo dentro do CNPJ para os outros. Eu só virei empreendedor aqui fora quando eu empreendi dentro do CNPJ de alguém. Eu já tinha uma visão de líder, eu já tinha uma visão de estratégia, eu já criei negócios dentro de uma empresa para alguém que eu trabalhava antes. Mas tem um macetezinho aí para entender. Poxa, será que eu avanço ou será que é hora de parar? É bem simples. Se aquilo que você está fazendo, alguém já faz também e está sendo mais bem-sucedido do que você, então a resposta é a seguinte, alguém sabe fazer o que você não sabe. Então, você precisa estudar. Vou dar um exemplo. Vamos montar aqui uma loja de vender, sei lá, aparelho de barbear. E não está difícil, não está avançando, nós não estamos conseguindo. E aí a pergunta é, Fernando, será que existe alguma loja dessa no mundo? Existe. É bem-sucedida? É. Opa, então tem mercado, nós só não sabemos ainda, a gente não tem o conhecimento necessário que ele já tem. Então, existe mercado. Agora, o que eu estou fazendo é algo pioneiro, ninguém fez. Não tem histórico, não tem precedentes. Opa! Então, aí eu estou criando mercado. E criar mercado, aí o céu é o limite para a questão da persistência, entendeu? Porque não tem histórico. Agora, eu estou investindo agora, vou montar uma loja, Fernando, uma loja de máquina de escrever. Você acha que vai dar certo? Já passou o timing. Filme fotográfico. Filme fotográfico. Então, eu tenho que ter essa percepção que se o meu produto ou serviço está dando o timing. O que é mais difícil no mundo dos negócios? Timing. O que é timing? Produto certo, na hora certa, dentro do tempo, para o cliente certo. Então, produto, tempo, cliente, na hora certa. O produto certo antes da hora, não vai dar certo. O produto certo depois da hora também, não vai dar certo, como é o caso da máquina de escrever. Eu falei no começo e na passagem do bloco que tem gente que vai participar do timeout que já quebrou, literalmente, quebrou seis vezes, que é o caso do Geraldo Rodrigo. Acho que ele é um dos mais emblemáticos aí da turma que vem, né, Fabiano? Vamos lá. De todos os palestrantes, né? Começar por mim, que quebrou duas vezes. O Geraldo Rufino é uma história de sucesso, de virada de chave, de resiliência incrível. Começou a vida catando latinhas. Hoje ele tem a maior empresa de reciclagem de caminhões e carretas da América Latina. É um negócio fabuloso. O próprio Caíto Maia tem uma história muito legal de superação, de empreendedorismo, com mais de mil lojas aí da Tilibin já no Brasil, batendo as mil lojas. Criou uma marca poderosíssima. O próprio João Kepler, né? Vai... Aí é que está o bacana de você participar de uma imersão, onde tem pessoas que já passaram por aquilo que você vai passar. O João Kepler é um investidor anjo, um dos maiores investidores do Brasil. Já investiu em mais de mil startups. Então, ele nos dá o caminho das pedras, dizendo, ó, vai investir? Tome cuidado com isso. Vai fazer uma sociedade? Tome cuidado com aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Então, assim, tem muita informação e conhecimento disponível para a gente não errar e não pagar um preço que esses caras já pagaram lá atrás. Entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas que vão estar no palco tem muita história para compartilhar e ferramenta e ensinamento para poder ajudar as pessoas. Isso que você falou acho que é o mais importante. É aquele que um dia, um momento na vida, já errou e ele vai dizer para você, ó, não faça isso, ó, não faça aquilo, porque eu já fiz, não deu. Esse é o grande barato. É, se conselho fosse bom, né? Se vendia, né? Por isso que nós estamos vendendo o time-out, gente, não é de graça. Até porque, né? Essa gente também, né? É isso aí. Fabiano, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Semana que vem, então, está lá, timeoutoficial.com.br. É isso aí. Quem quiser participar ainda tem vários. Vale lembrar que quando um pequeno negócio vai bem, quando uma pequena barbearia vai bem, quando uma padaria vai bem, nós estamos falando de geração de empregos. E geração de empregos é dignidade para um pai de família. Então, assim, 90% das empresas no mundo são familiares. Olha só. E uma boa parte desses 90% são pequenos negocinhos de bairro. Que bacana. É isso aí. Fabiano, obrigado mais uma vez, querido. Nós voltamos no próximo sábado com outro convidado. A você, carinho, viu? Obrigado mesmo pela audiência. Eu tenho certeza que você gostou do programa. Semana que vem tem mais. E na segunda-feira eu volto no Primeira Hora. Tchau, gente. Até lá. E na segunda-feira eu volto no próximo sábado com outro 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 Obrigado.